A ajuda, enfim, chega aos moradores do remoto porto de Nom, no Alasca. O navio russo andou 480 quilômetros e atracou no fim de semana no porto, onde será descarregado o combustível. A pequena cidade, de cerca de 3.500 pessoas, não conseguiu a entrega habitual de petróleo no período antes do inverno, devido a uma tempestade no outono. Os moradores estavam na expectativa para a chegada do óleo. Com a água congelada, a embarcação russa teve a ajuda de um navio quebra-gelo da Guarda Costeira Americana. Obrigado.